A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cheguei na primeira vez em 1990. Aí vim aqui através do programa de intercâmbio. Acabei gostando. Eu moro aqui há quase 23 anos. Eu sou japonês. O lugar onde eu trabalho se chama Ladeira da Montanha e Ladeira da Conceição. Esse bairro é a zona de prostituição. É raramente, sabe? Mas se encontra homem decente. Tá entendendo, compadre? Ah, meu amor. Quase todos os dias eu vou lá para fotografar. Mas nem sempre consigo encontrar uma coisa interessante para fotografar. Então também gosto de ficar lá. Tomando cerveja, conversando com as pessoas. E lá tem a radiola. E ouvindo a música, colocando dinheiro, ouvindo a música. Música de Raul Seixas, Zé Ramalho. 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 e com trabalhos bem diversificados, para poder mostrar todos os recursos que a câmera tem, os possíveis usos e experiências bastante diferentes entre elas. O projeto pretendia distribuir para cada fotógrafo uma câmera e o importante era que cada fotógrafo desenvolvesse com uma marca bastante pessoal a sua característica pessoal de trabalho. Eles tiveram um ano para fazer experiências muito livres, porque no final a exposição na verdade é uma exposição de um processo, não é uma exposição de um ensaio. Ele tinha toda a liberdade para desenvolver isso como experiência mesmo. Isso resultou numa exposição que a gente chama de Extremos e Experiências justamente porque a gente queria mostrar coisas bastante opostas e bastante diversificadas. Eu recebo um grande desafio em 2013 de colocar o Brasil no mapa Ex-Fotógrafo, onde mais de 150 países e 500 profissionais já estavam trabalhando ao longo de três anos e nós temos a grata surpresa e a grata mensagem de ter hoje esses nomes que estão aqui conosco e sobre a curadoria de Rosalina Kagawa. Para a Fuji é muito importante o contato muito próximo com esses grandes profissionais no que diz respeito ao feedback sobre a performance do nosso equipamento. Essa é a foto do Gilvan Barreto. Mais abaixo nós temos algumas outras fotos, como por exemplo do Hirosuke e da Dust. Para nós é importante saber no que está sempre aprimorando na questão da tecnologia e na questão da performance e na qualidade de imagem. A Fujifilm é uma empresa que vive de imagem, desde a captura até a saída. Então nada mais importante do que esse contato muito próximo no dia a dia e saber no que melhorar sempre nos nossos produtos para que, lógico, entregamos isso para os profissionais. Música 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 Música